Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente. Seu apoio é fundamental para nós. BR-116 Cajati, SP BR-116 Cajati, SP BR-1130 AM Tchau, tchau. 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 Praça de Pedágio, Cajati, São Paulo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o meu tênis? É um vento de avaliação da escola Olha só, é rico, você conseguiu juntar a grana toda? Ah, é que sim, eu tive a ajuda dos meus pais Se você não tivesse ajudado a pagar a sua vida Que coisa mais cara do grupo? Quem é mais rico? Se vocês acham que ele é mais rico? Eu acho Se é rico, tipo, qual é o carro do sofá? Qual é o carro do sofá? Não, tá bom E vocês acham que tem pior condição que o carro do carro? Eu morro em pó Vocês fazem que curso? Que é? Quisioterapia Que é? Que é? Você acha que vai ter um futuro profissional melhor? Vai ser um futuro É Não 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 Boa noite. É quase que o motor que tem, é mais enorme que você já tem. O motor que tem, se conseguiu. É um motor que tem, é um motor que tem. 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 Se o GT3992 não é alto, é carinho, né? Qual é o carro do dia a dia? É uma de 135. Melhor carro que existe, melhor custo-benefício possível. Qualquer coisa a mais cara que você vai comprar na sua fila. É uma coisa maior. É uma coisa maior. Não tem isso. É um motor que tem. É um motor que tem. É um motor que tem que ver. É um motor que tem que ver. É um motor que tem. E você trabalha hoje? Não. Qual é a coisa a mais cara que você vai comprar na sua fila. Você vai ser a melhor? Claro. E a sua cadeira? E este motociclista parou para ajudar o idoso no estado do carro para subir seu biciclo Em uma madeira íntegra, com bondade, o motociclista se posicionou atrás do biciclo E começou a empurrar, aliviando o esforço do idoso e permitindo-lhe descansar Ele até ofereceu o idoso para subir no biciclo para continuar ajudando em seu caminho Este ato de bondade é um claro exemplo de que ainda existem pessoas boas no mundo Se você compartilha dessa opinião, convidamos você a se inscrever A gente tem um motociclista para o marajudo Sou Marciano Prefeito, sou especialista em ar, com os prazeres Amoraria, o homem que tem filhos? A gente tem filhos, então A gente tem filhos, então Mais ou menos o final, ele foi o suficiente de um pão de peça O que eu não tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? BR-116, Parqueira Sul, São Paulo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Graal Petro Pen Localizado na rodovia Regis Bittencourt BR-116, quilômetros 461, Pariqueraçu, São Paulo. Uma parada recomendada para lanche ou refeição, com permanência de aproximadamente 30 minutos. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O Brasil é um poder de Bolsonaro, porque Bolsonaro permite... Você está aqui, meu amor? O que? Ok. Não, você não está? Não, tô só pequenininho, mas pode usar, não tô gostando não Não, não, eu tô perguntando, eu tô com aquele vermelhinho lá, o de sempre lá Quero ver esse cápis aqui dentro da bolsa Vê se tiver cabeça com cobertor, né Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. 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 E o balão Subindo aí já estamos caindo na Coab É enquanto fica para o drone, né? É Ah, não, ele fica aqui na Coab, tá aqui Ah, não, ele fica aqui na Coab Ah, não, ele fica aqui na Coab Aqui está escurrando um trechozinho aí, ó É porque aqui, ó, nessa aí na estação está aqui, ó Pegava o trenzão aqui e ia descendo Aí, ó, pegava nessa outra estação Vamos em casa, tem que dar essa volta aqui E aí, ó, Vamos lá. Não vai todo rodo por dentro Eu costumo poder chegar em casa há 11 horas Chegamos há 11 horas Letícia, a gente acabou de passar para o cara Pico Iba, tá? Mas a gente vai ter que ir para o Fuchete mesmo Tem jeito, porque não tem como parar Tá chegando, acho que umas 11 horas, tá aí O que é que termina? Que é aqui na WC Desculpa, é uma dovelha de ônibus É Tempo Desculpa Tempo 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.